Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gaf, organizador do concurso cosplay do Votor Cupfest. E bem galera, sou o Daniel do Votor Cupfest, organizador. E eu sou o Pedro Cedo, representante do Guerreiro Offline, que vai estar lá no Votor Cupfest, e também organizador do evento de Magic, do campeonato de Magic, que vai ter o Votor Cupfest. Aproveitando aí que a Wizards retornou com o formato competitivo, o campeonato de Magic também vai ser no formato Pioneer. Nós vamos ter inscrição com valor de R$ 20,00, com premiação do Top 4, tanto em boosters do Augusto Marston e boosters da nova edição de Nova Capena. Então pessoal, e para você que quer aprender a jogar Magic, esse jogo fantástico, vai ter uma pessoa específica para isso, alguém para te ajudar e te auxiliar. E lembrando que é dia 15 de maio lá no Químico do Açaí, e corram para adquirir seus ingressos aqui no Guerreiro Offline, promocional a R$ 15,00. Porque no dia galera, vai ser R$ 30,00. Então corram para cá e compram seus ingressos a R$ 15,00. Tchau, tchau galera.